Começou! Não sei se eu filmei você caindo Não sei se eu filmei você caindo Tem que ficar do meu outro lado, pô! Onde você vai, João? É tudo, não é? É tudo, não é? É tudo, não é? Olha só! Laura, manda um alô pra mamãe Mamãe, só pra tu mamãe Tchau, tchau.